Música Nas praças, nos prédios, nas ruas, numa pelada qualquer. Parece que a Copa ainda não acabou para o Paraguai. No dia seguinte da eliminação, cerca de 20 mil pessoas passaram a madrugada no aeroporto de Assunção, à espera da seleção paraguaia. Teve palco armado e até medalha para os jogadores, como um título. Mas sem nunca fazer um gol, uma paraguaia também chamou a atenção nesse Mundial, Larissa Riquelme. A torcedora que costuma guardar o celular num lugar bem estratégico. Ela garante que é por segurança. Encontramos Larissa nos bastidores de um programa de TV, onde ela é contratada. Foi chamada ao palco como estrela. Em homenagem do cantor, com a assinatura do rei Roberto Carlos. Não é só o cantor que anda derretido por essa paraguaia. Com suas poses picantes, virou musa, rainha da Copa. Ela conta que não esperava essa repercussão. De repente, estava nas capas de jornais do mundo todo. Imagine então a loucura que foi quando ela prometeu tirar a roupa caso o paraguaia avançasse até a semifinal. Promessa que ela disse que vai cumprir pela metade, numa revista masculina. Larissa é modelo, dançarina, já participou de um reality show no país, é conhecida. Mas no quadro A Fama Te Chama do Programa Paraguaio, não foi só ela que fez sucesso, não. De surpresa, fomos convidados a explicar o motivo da visita ao Paraguai em rede nacional. Mais atrás da musa, do símbolo sexual, há também uma moça bem caseira. Descobrimos que essa ginga toda vem de família. Larissa cresceu nesse bairro simples de Assunção, onde ainda vive toda a família. E é aqui que começamos a entender de onde vem tanta graça. De cama, por causa de uma operação na perna, mais empolgadíssima com a seleção, a avó de Larissa, de 87 anos, conta que foi dançarina de tango em Buenos Aires. A avó Guilhermina disse que casou cedo, aos 24 anos, teve seis filhos, mas garante, tinha o corpo igual o da neta. Quando eu tinha, assim, o meu corpo era. Mas eu não aproveitei por isso, rápido me casei. Aos 25 anos, Larissa está no auge, mas revela uma infância simples. Diz que, ao contrário do personagem, como ela mesmo faz questão de separar, é bem família, caseira e adora cozinhar. O que você gosta de cozinhar? Sim, de todo. De todo? Eu gosto de feijão. Feijão? Depois da Copa, Larissa sonha fazer fama internacional. Faz planos de se mudar para a Espanha. Ela se define uma batalhadora, que corre atrás do que quer. Sencilla, tranquila, que lucha por seu sonho. A avó, dona Guilhermina, segue na torcida. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. É o retrato de um povo guerreiro. São legítimos paraguaios, simplesmente empolgados com o futebol. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina. Cheia de orgulho da neta que viu a fama repentina.